É o bonde das maravilhas É o bonde das maravilhas Agora vai começar o show das mina que te excita Olha o que elas fazem contigo Escorrega na pica Escorrega na pica Escorrega na pica Essa é a neca e a talia maravilha Escorrega na pica Escorrega na pica É o bonde das maravilhas Invejosa tu não tenta Agora a talia enlouquece a concorrência Cai de perna aberta Cai de perna aberta A neca é braba e dá conta do recado Quando escuta o tambor Começa a fazer o quadrado Faz, faz, faz o quadrado A dele fica certinho Faz, faz o quadrado Faz, faz, faz o quadradinho Faz, faz, faz o quadrado Faz, faz, faz o quadradinho É o bonde das maravilhas Agora vai começar o show das mina que te excita Olha o que elas fazem contigo Escorrega na pica Escorrega na pica Escorrega na pica Essa é a neca e a talia maravilha Escorrega na pica Escorrega na pica Escorrega na pica É o bonde das maravilhas Invejosa tu não tenta Agora a talia enlouqueça a concorrência Cai de perna aberta Cai de perna aberta Cai de perna aberta Cai de perna aberta A neca é braba e dá conta do recado Quando escuta o tambor Começa a fazer o quadrado Faz, faz, faz o quadrado A dele fica certinho Faz, faz o quadrado Faz, faz, faz o quadradinho Faz, faz, faz o quadrado Faz, faz o quadradinho O quadradinho O quadradinho